a vida a vida se perde em momentos sucessivos que se extinguem um atrás do outro e eu fico aqui a filosofar quanto tempo você já perdeu da sua vida se ele se perde a cada segundo um atrás do outro sucessivamente eu sou o oros o gatinho filósofo inscreva-se curta e viva a vida viva na vida louca